Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Se você não me segue lá no Instagram, vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela, pra você me seguir lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, estou aqui no quarto do meu irmão, um ambiente bem diferente, né? Estou aqui porque lá no meu quarto tá muito barulho lá na rua, é de frente com a rua, então tá muito som alto. Então aqui é mais tranquilo pra vocês conseguirem me ouvir melhor, tá bom? Algumas pessoas vieram aqui no canal em alguns vídeos aleatórios. Nos vídeos também que eu gravei referente à alopécia, que é esse título que vocês estão vendo aqui no vídeo. Me perguntando, Gi, como tá seu tratamento? Você tá vendo alguma diferença? Me fala de como está indo os medicamentos. E, gente, eu vim aqui pra deixar um pouquinho esclarecido pra vocês. Eu não gravei mais vídeos no canal sobre o tratamento, porque eu fiquei um mês sem fazer o tratamento. Gi, mas por que que você parou? Gente, quando a gente descobre que a gente tem alopécia, a gente fica assim num nível que a gente não sabe por onde começar, né? Eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos relacionados a esse assunto. E vou falar aqui novamente. Gente, a médica passou pra mim 11 exames. Ao total, esses 11 exames, se eu não me engano, deu de 450 a 500 reais. Eu não tenho esse dinheiro assim pra pagar todos os exames de uma vez só. Então, eu tô fazendo esses exames por parte, tá bom? Tô fazendo aos poucos. Eu já fiz alguns, mas vou fechar. Vou esperar fazer todos os exames pra poder passar novamente na dermatologista pra mostrar os exames a ela e ver realmente se eu tenho algo mais. A alopécia eu tenho, porque ela me diagnosticou com alopécia. Gente, lavei meu cabelo hoje. Pras gatonas aí que estão curiosas, pra ver como que tá. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu lavei meu cabelo hoje. Ele está lavado. Meu cabelo, gente, eu... Antes era muito viciada em chapinha. Então, aqui na frente, ó, ele fica ressecado. Eu sempre passo um gelzinho daqui, não passo na raiz, tá? Passo um gelzinho daqui pras pontas, pra ele não ficar assim tão ressecado. Deixei ele assim, gente, no natural mesmo, porque eu queria mostrar pra vocês como que ele fica no natural, tá? Então, gente, ó, aqui é a raiz do meu cabelo. Ó. A parte que eu menos gosto, gente, que eu vejo que tem mais falha, é essa parte aqui na frente, ó. Essa parte aqui todinha é onde eu tenho bastante falha. Aqui é bem transparente. Às vezes, quando eu tô no sol ou na claridade, isso me incomoda muito, porque já dá pra ver praticamente essa parte inteira. Aqui, gente, aparentemente, parece que eu tenho bastante cabelo, ó. Vocês estão vendo bem cheio, olha. Mas, na verdade, não tenho muito, olha. Isso aqui é o tanto de cabelo que eu tenho. Então, gente, assim, é... Meu cabelo, ele encheu muito, tá? Todos os vídeos que eu gravei pra vocês referente a esse assunto, pra vocês irem acompanhando por parte todos eles. Só pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, meu cabelo, ele tá assim, ó. Eu tô passando os medicamentos que a médica passou, que é o shampoo que eu mandei manipular. E os medicamentos também, um deles já acabou. E o minoxidil, que é o que eu sempre passo antes de dormir, que eu passo ele só na raiz, aqui no couro cabeludo, pra ajudar no crescimento. Algumas pessoas perguntaram em alguns vídeos meus se o minoxidil, ele faz cair o cabelo. Gente, o minoxidil, ele, quando você começa a passar, você vai ver que a queda vai aumentar um pouco. Mas não se assusta. Por que que isso acontece, gente? Porque, normalmente, o minoxidil, quando você começa a passar, ele tira todo aquele seu cabelo que já estava fraco, que já estava pra cair. Então, ele acaba tirando todo aquele cabelo que já estava pra cair da raiz do couro cabeludo. Então, ele arranca aqueles cabelos fracos, aqueles cabelos que já estavam pra cair. Então, o minoxidil não é que ele faz cair os seus cabelos bons, tá? Ele só apenas limpa. Ele faz uma limpeza no seu couro cabeludo, tirando aqueles cabelos fracos, ruins, que já estavam pra cair e fazendo nascer novos fios, tá? Fios mais fortes, mais resistentes. Então, se isso começar a acontecer, gente, não se assusta. É normal, tá? O importante, que eu sempre indico pras meninas que me perguntam, o importante, gente, é vocês passarem um dermatologista. Não adianta, simplesmente, você ir lá numa farmácia de manipulação, pedir pra manipular o minoxidil e começar a usar do nada. Você precisa entender o que você tem, você precisa entender qual que é o problema que está ocorrendo com o seu organismo, pra você estar tendo essa perda de cabelo, né? Essa perda de cabelo. Então, não simplesmente vai lá, manda manipular e começa a usar, não. Primeiro, entenda um pouco o seu caso. Logo no início, que eu comecei a perceber essa queda, eu comprei o Imekap Re. Esse vídeo tem bastante visualização aqui no canal, vou deixar ele linkado aqui em cima também, pra quem não assistiu, assisti. Naquela época, gente, eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia que o meu problema era a alopécia. Então, eu comecei, sim, a um medicamento, né? Que era pra queda de cabelo, porque eu achei que era só estresse, essas coisas. Mas, conforme foi passando o tempo, que eu vi que não estava resolvendo, não estava adiantando nada, foi quando eu realmente comecei na dermatologista, a verificar o que eu tinha. E aí, ela me passou os produtos certos pra eu usar, os medicamentos corretos, shampoo, medicamento pra tomar, tá? Em cápsula. E passou os manipulados, minoxidil e tudo mais. Falei pra vocês, eu fiquei um mês sem usar, porque eu mando manipular o shampoo, eu compro o minoxidil, eu compro o medicamento que ela pediu pra eu tomar durante a manhã. Então, acaba saindo um pouquinho caro, tá? Então, durante um mês, eu fiquei sem usar, fiquei muito triste, mas realmente é porque eu não estava com condições de comprar pra eu continuar o meu tratamento. Então, parei um mês, mas agora eu voltei novamente a tomar. Por isso, gente, que eu nem vim aqui no canal pra falar com vocês sobre esse assunto, até porque como eu fiquei um mês sem usar, atrasou um pouquinho esse meu processo de tratamento, né, gente? Que eu estava fazendo. Mas já voltei a usar os medicamentos, shampoo, minoxidil, voltei a usar direitinho. E agora, gente, é esperar pra gente ver o resultado. Assim que eu concluir todos os meus exames, eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Pode ficar tranquilas que quando eu concluir os meus exames, quando eu passar na dermatologista, tirar, mostrar pra ela todos os exames que eu preciso fazer, ela me dar um laudo e passar todos os medicamentos que eu preciso tomar corretos e saber o que eu tenho, pode ter certeza que eu vou vir aqui e vou falar pra vocês, pra vocês ficarem um pouquinho por dentro. Eu sei, gente, que tem bastante gente que descobre que tem alopécia ou que o cabelo tá caindo muito e fica desesperado. Meninas, não se sinta assim. Eu sei como que é, é super comum, é normal. A gente fica, assim, numa fase, assim, de negação com a gente mesmo, porque é coisas que a gente fala, poxa, é porque eu, né? Tantas pessoas, o que que tinha que acontecer logo comigo? Gente, mas, infelizmente, é assim, né? Tem coisas que a gente não pede pra acontecer, mas que acontecem. Fazer o quê? A única coisa que a gente pode fazer é tentar buscar ajuda de todas as formas. No que eu puder estar ajudando vocês em questão de incentivo, né? Em questão de conhecimento sobre o que usar, como fazer. Eu vou estar aqui, vocês podem deixar o comentário de vocês, eu vou responder todas vocês, tá bom? Na minha fase de que eu descobri que eu tinha alopécia, tive o apoio da Paulinha, eu sempre falo dela aqui no canal. Ela me ajudou muito, ela me deu muitas dicas. Ela falou, Gi, sempre lava seu cabelo todos os dias, porque o minoxidil, ele deixa a raiz dura, ele deixa o cabelo duro, então lava todos os dias e acaba também parando um pouco a queda. E realmente faz sentido, funciona. Eu lavo meu cabelo, gente, todos os dias, porque eu passo o minoxidil todas as noites, tá? Então, meu cabelo, ele tá assim, ó, o couro cabeludo dele tá cheinho, gente. Não tá tão falhado, o único problema que eu tenho mesmo é aqui na frente, que eu tenho bastante falha. Eu sou bastante calva aqui na frente. Mas, em relação ao restante do meu cabelo, tudo, vocês estão vendo, ó, ele tá bem cheio. Gente, e depois que eu comecei a fazer esse tratamento, meu cabelo, ele fica bem brilhoso, bem volumoso. Eu passei chapinha, gente, acho que umas duas vezes só, que foi no Natal e no Ano Novo. Eu não fico, assim, passando chapinha, eu não passo mais chapinha. É só, realmente, em, tipo, dias, assim, que eu preciso ir pra alguma festa, pra algum casamento, alguma coisa que eu preciso tá arrumada, gente, aí sim eu vou lá e passo, porque não tem como. Eu vou com cabelo assim, não dá, né? Aí eu sempre tento me arrumar, mas eu evito bastante. Então, se você descobriu, gente, que você tem algum problema de queda de cabelo, que você tem alopécia, corte imediatamente todos os usos químicos, alisamento, chapinha, secador, corta tudo. Não toma banho na água muito quente, isso faz muito mal pro cabelo. E eu era viciada em tomar banho com aquela água, gente, pelando, que parecia que ia arrancar o couro da pele. Então, um conselho que eu dou pra vocês, evita lavar o cabelo com água muito quente, porque faz muito mal, gente, ainda mais pra quem tem esses problemas. Evita usar secador, chapinha, qualquer tipo de química, tintura, evita. Deixa o seu cabelo no máximo natural que for possível. E também, gente, uma dica que a Paulinha também me deu, porque eu tava passando por esse problema. Lavou o cabelo, não deixa muito a toalha na cabeça. Já lavou o cabelo, seca e tira a toalha, deixa ele secar naturalmente. Porque se você deixa a toalha no cabelo, o couro cabeludo fica muito abafado. E isso também ajuda na queda do cabelo. Então, evita o máximo possível que você puder, de quando for lavar o cabelo, deixar muito tempo a toalha ali, tá? Então, já lava, já seca e já tira pra deixar o seu cabelo respirar. O seu couro cabeludo respirar, tá bom? E tá assim, gente, o meu cabelo. Pras gatonas que estavam aí bem curiosas, referente ao meu tratamento. Como eu expliquei pra vocês, por isso que eu não voltei aqui pra poder falar sobre o meu tratamento. Se teve alguma melhora ou não. Porque eu fiquei aí um tempo sem usar os medicamentos. Mas agora eu voltei. E, gente, referente ao início, de quando eu descobri, gente, meu cabelo, ele tava bem pior. Tava pior. Ele tava caindo muito. Hoje em dia, eu não vou falar pra vocês que ele não cai, gente. Porque eu vou estar mentindo. Sim, ele cai. Ele continua caindo. Mas cai menos. E não sei se é porque eu já acostumei. Então, eu não fico assim tão desesperada, sabe? E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, o minoxidil, ele faz aquela limpeza pra depois começar a nascer os fios novos, mais resistente, tá bom? Então, não fica desesperada. Tenha paciência e tenha calma. Faz o uso controlado certinho dos medicamentos conforme a sua nutricionista passou, tá bom? Não deixa de usar os medicamentos, shampoo, tudo que a dermatologista passar pra vocês, use, gente. Use certinho, tá bom? E eu tentei achar, gente, os meus exames pra poder mostrar pra vocês os tipos de exames que eu tô fazendo. Só, gente, que eu não lembro onde que eu coloquei, porque da última vez que eu fui fazer o outro exame, eu guardei ele na minha bolsa. Procurei lá e não achei. Já estou desesperada, porque eu preciso achar aquela folha. Porque tem mais exames lá que eu preciso fazer. Mas eu vou procurar e assim que eu achar, e o próximo vídeo que eu vim gravar pra vocês, eu mostro pra vocês os exames, os 11 exames que eu estou fazendo, tá bom? Então, só não mostrei aqui pra vocês porque eu não sei onde está a folha. Mas, assim que eu achar, eu venho mostrar aqui pra vocês. Então, é isso, meus amores. Esse vídeo foi só um bate-papo mesmo, tá bom? Eu estou bem comigo, mesma com o meu cabelo. Tem dias, gente, que eu fico triste, fico chateada. Às vezes eu não tenho vontade de me arrumar, de sair, porque é desesperador, né? Porque cabelo, como eu falei uma vez aqui no vídeo, é a essência da mulher, né, gente? Qual mulher que não gosta de cuidar do seu cabelo, dar uma hidratação, fazer um penteado? Não existe, né, uma mulher que eu não gosto, gente. Ainda mais a gente que tem os cabelos assim, ó, compridos. Então, eu tenho um momento, sim, que eu acordo triste, chateada, que às vezes eu nem quero me arrumar, porque eu falo, ai, gente, eu não vou poder fazer nada no cabelo. Então, eu fico naquele desânimo, sabe? Mas isso tudo é passageiro, essas coisas passam, esses momentos passam. Quando a gente começa a ver o nosso cabelo crescendo de novo, aqueles fiozinhos já nascendo ali, a gente já fica feliz. E, gente, não sei se é só eu, não sei se vocês são assim também, mas eu tenho o costume de todas as vezes que eu vejo alguém assim em um ônibus, um trem ou no shopping, eu olho o cabelo da pessoa e falo, gente, como essa pessoa tem cabelo, né? Tipo assim, poxa, queria eu também ter. E sendo, gente, quando eu tinha muito cabelo, eu reclamava, eu falava, nossa, sempre aqui esse tanto de cabelo, dá vontade de tirar a metade. Me arrependo amargamente, gente, de falar e pensar essas coisas quando eu tinha muito cabelo, né? Mal sabia eu o que eu passaria depois de uns anos. Mas, enfim, gente, não se desespere, meninas. Fica tranquila. Isso é só uma fase e vai passar. O negócio é você se tratar, passar no dermatologista. E esquecer, gente, esquece. Toma os medicamentos, passa o que tiver que passar no couro cabeludo, minoxidil ou qualquer outro medicamento que a dermatologista passar pra vocês. Vai usando direitinho, sem esquecer. E, gente, esquece. Não fica bitolada. Quanto mais você esquecer, mais cresce e você nem percebe. Quando você for ver, você já tá com um monte de cabelo e você nem percebeu. Não fica todo dia lá no espelho, olhando, caçando, ver se tá nascendo ou não. Porque isso é desesperador, tá? Então, se você ficar bitolada nisso, aí que você não vai ver diferença. Você tem que esquecer. E aí, um certo dia, você vai olhar e vai falar É, realmente tá fazendo efeito. Então, umas diquinhas aí pra vocês, tá bom? Eu vim mesmo gravar esse vídeo aqui, gente. Porque algumas pessoas me pediram nos comentários. Então, eu vim só pra deixar bem esclarecido pra vocês de como que está hoje, tá bom? Mas, se vocês quiserem que eu fale mais um pouquinho sobre isso, eu vou deixar só eu terminar de fazer os exames. pra eu poder vir mostrar pra vocês que sim, que está mudando, que tá fazendo diferença, que eu estou conseguindo fazer o tratamento certinho, sem parar, tá bom? Mas, não se desanime, não se desespere. Tudo vai dar certo, tá bom? Então, o vídeo foi esse, meus amores. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!